abacaxi de ontem, e aí no caso a gente vai fazer chá com ele, esse aqui já não dá mais porque tá meio escurinho, eu vou pôr esse aqui só para fazer um chá com ele, beleza? Aqui ó, aqui eu cortei né, vou fazer o chá agora com ele aqui ó, beleza? Servi, agora é só tirar a casca e adoçar, beleza? O chá a gente tira a casca, né, e põe aqui no prato, beleza? Eu tirei a casca, aí aqui no caso ficou esse resíduo daqui, então tem de cobre por pôr açúcar, acho que não tem resíduo, mas tem ó, aí eu colei né, ó, agora se quiser eu, eu uso esse açúcar aqui ó, açúcar cristal, mas se não quiser pôr açúcar, não põe açúcar, É, açúcar faz mal para a saúde né, mas esse é o cristal, tem outros açúcares ainda, pode usar também, tá bom? Então faz assim, agora é só adoçar o chá, e pronto, tá bom, pode tomar gelado, pode tomar quente, falou? Então fica essa dica para vocês, não joga a casca sem fazer o chá, tá pronto, já adocei, agora aqui no caso ó, uma dica também Para vocês, você pode usar a panela de pressão, quando não pega mais pressão, vocês podem mandar cortar, você fica uma panelinha boa Dá para quebrar galho na cozinha, beleza? Então, tem pessoas que cortam, aqui meu amigo corta, e deixa meu amigo Daniel, tá bom? Abraço, tudo de bom Quanto é o abacaxi? 6 por 10 6 por 10, olha o tamanho do abacaxi Ontem eu fiz aquele filme do abacaxi, hoje, hoje tem o abacaxi, ó, minha mão, olha o tamanho É uma laranja, ó É, para acabar rápido, porque eu ia te comprar de novo E aí Obrigado.